O que é o Senhor? Se me faltam as forças, ergue-me com o Teu amor A Tua mão me sustenta, nada me falta, Senhor Quem espera em Ti, revidora as Suas forças Estes sobem aos céus como águias Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar Quem espera em Ti, revidora as Suas forças Estes sobem aos céus como águias Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar Cheios da força do Senhor Oh, 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 oh Meu Senhor em Tua presença A paz invade o meu coração Em Ti está a minha confiança Estou seguro em Tuas mãos Se me faltam as forças Ergue-me com Teu amor A Tua mão me sustenta Nada me falta, Senhor Quem espera em Ti Revigora as Suas forças Estes sobem aos céus Como águias Estes correm sem se cansar Caminham sem desanimar Chegamos da força do Senhor Quem espera em Ti Quem espera em Ti Revigora as Suas forças Estes sobem aos céus Como águias Estes correm sem se cansar Caminham sem desanimar Caminham sem desanimar Chegamos da força do Senhor Oh 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 Tchau.